É incrível, né? Mais de 100 mil pessoas fazem tratamento reconhecidamente pela Anvisa. Muitos outros estão fazendo de maneira clandestina, mas tendo um sucesso absoluto no consumo da canábis medicamentosa ou medicinal. Então, é uma discussão que tem que ser afrontada, não é com a autoridade, a suposta autoridade e o conservadorismo obtuso do Conselho Federal de Medicina. É uma discussão que tem que ser enfrentada agora de maneira mais clara, mais lúcida. Manifestação da sociedade, dos médicos. Existem médicos que estão prescrevendo a canábis e sabem do aspecto do efeito positivo que a canábis tem causado em uma série de manifestações de doença, de reações a medicamentos, doenças que eram às vezes dificílimas de ser controladas pelos pacientes e que a partir do uso da canábis, do canabidiol, do rempoio ou qualquer que seja o nome, a partir desses medicamentos passaram a ter melhora significativa na vida dos pacientes. Vamos ver se a insensibilidade desses senhores consegue ser traduzida em sensibilidade a partir da consulta pública. A gente espera que isso aconteça.